Sabia que existe um parque novo na Avenida Paulista? Pois é, o Parque Mário Covas. Ele é muito pequenininho e aconchegante. Vem comigo para conhecer. Aproveita agora para dar um curtir aqui no vídeo, se inscrever no meu canal e compartilhar com seus amigos. E siga também meu Insta no Figueiredo1, onde posto fotos e vídeos que não aparecem aqui. O Parque Mário Covas foi inaugurado no dia 24 de janeiro de 2010. Este parque localiza-se na esquina da Avenida Paulista com a Alameda Ministro Rocha de Azevedo. E ocupa uma área de mais de 5 mil metros quadrados. Onde antes era o Jardim da Residência Vila Fortunato, de propriedade da família Tioller. O Jardim da Residência Vila Fortunato Lembra o vídeo que eu fiz sobre as Thumbergias? Pois é! Essa trepadeira linda aqui, os sapatinhos de judia, também é uma Thumbergia. Demais, né? Adoro! Sabe quem adora também essas flores? Os beija-flores! Eles devem ir fazer a festa aqui. Olha que graça! Ela fica linda quando está num pergolado assim e a gente pode apreciar os cachos. Olha que graça! Está vendo essa camada de folhas secas aqui? Isso é húmus! Isso é ótimo! É daqui que as árvores vão tirar os nutrientes delas. Não é legal? Não é sujeira! É comida! Olha que gracinha! Esse pó de São Miguel! Esse parque é um verdadeiro oásis no verão. Você sai daquele calor da Paulista, aquele solão e vem para cá, a temperatura cai. Nossa! Muito gostoso! Mesmo com esse trânsito aqui, só de estar aqui dentro já transmite uma paz, uma calma. Muito gostoso! E aí, gostou de passear comigo pelo Parque Mário Covas? Quando você estiver aqui pela região da Paulista, aproveita e vem conhecer ao vivo e a cores. É ainda mais bonito do que no vídeo. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar podente de todas as novidades. E aqui tem vídeos selecionados exclusivamente para você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô!